Fala galera, aqui é Bruno de Oliveira para mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube e hoje estou gravando esse vídeo dia 27 de novembro de 2016 e eu tenho uma coisa importante para compartilhar com vocês uma coisa importante para compartilhar com você que está tendo dificuldade no seu negócio com você que está enfrentando alguns problemas, está pensando em desistir e cara, não desista eu vou te contar uma coisa bem legal que eu parei para pensar essa semana exatamente um ano atrás, dia 27 de novembro de 2015 eu fiz o meu primeiro lançamento semente eu não sei se você conhece a fórmula de lançamento mas lançamento semente é quando você lança como se fosse um piloto do seu produto você planta uma semente do seu produto o meu produto na realidade viria a ser o Viver de e-commerce você lança uma semente para verificar se as pessoas vão validar esse treinamento ou seja, você vai tentar validar uma forma de você vender esse produto ver se a oferta que você está criando no mercado funciona e depois você vai validar a sua entrega se as pessoas vão gostar do que você está entregando e o meu objetivo quando eu fiz o lançamento de semente do Viver de e-commerce foi validar a oferta eu queria ter pelo menos 10 alunos ali para eu poder validar a forma de vender o treinamento e depois com esses alunos fazer eles terem resultado para validar o método só que aconteceu uma coisa a minha meta era vender 10 10 treinamentos um ano atrás foi um hangout isso que só aconteceu e você sabe quantos que eu vendi? zero não consegui vender nenhum fiz a oferta e ninguém se interessou eu não fiz nenhuma venda nenhumazinha sequer e cara isso é difícil eu me programei durante dois meses para esse hangout comprei tráfego investi dinheiro trouxe pessoas para assistir uma palestra eu dei uma palestra de 3 horas online e no final fiz uma oferta pelo curso e não consegui fazer nenhuma venda e cara isso poderia ter me consumido isso poderia ter acabado com a minha motivação isso poderia ter acabado com a minha vontade de fazer esse negócio de fazer o Viver de e-commerce dar certo de fazer o e-commerce na prática dar certo porque afinal eu não precisava de dinheiro já tinha dinheiro já tinha uma independência financeira quando eu lancei esse projeto já sou empresário há muitos anos e eu estava querendo criar mais um negócio e mesmo não precisando de dinheiro você acha que eu desisti com esse esse tropeço não hoje se passou um ano um ano após esse meu lançamento frustrado eu fiz muita coisa eu busquei a primeira coisa que eu fiz quando eu me deparei com aquele com aquele problema com aquele fracasso foi buscar conhecimento eu vi que eu não tinha ainda o conhecimento necessário para fazer o negócio acontecer não conhecimento técnico sobre o e-commerce em si isso eu tinha eu ainda não tinha o conhecimento de como transformar o meu conhecimento em um curso em um treinamento eu ainda não tinha o conhecimento certo de como vender isso eu fui em busca de treinamentos eu fui em busca de cursos eu fui em busca de conversar com pessoas de fazer networking de participar de eventos para poder fazer isso acontecer para poder me capacitar para isso hoje se passou um ano e cara parece que passaram dez anos se você não tem noção do que aconteceu nesse ano nesses 365 dias vou te falar que o Viver de E-commerce hoje possui mais de 500 alunos mais de 500 alunos é o que nós temos no Viver de E-commerce hoje nós temos mais de 30 mentorados ou seja são alunos que quiseram ter um acompanhamento mais próximo e me tem como mentor e a gente tem dois blogs e eles tem mais de 100 mil acessos por mês somando então aconteceu muita coisa ao longo desses anos eu fiz diversos lançamentos todos eles com faturamento de 6, 7 dígitos e cara isso aconteceu por quê? porque eu não desisti quando surgiu esse percalço quando surgiu esse obstáculo eu não desisti e eu não fiquei dando murro em ponta de faca uma coisa é você desistir também e a outra é você ficar tentando fazer aquela coisa que não está certa ao invés de ficar dando murro em ponta de faca eu fui buscar conhecimento eu fui conversar com pessoas eu fui buscar pessoas para me ensinar para fazer isso acontecer e é o que eu recomendo para você se você está em dificuldade cara pensa você está fazendo alguma coisa errada talvez busca reflete busca alguém para te ensinar para te ajudar com certeza você tem que persistir mas persistir do jeito certo persistir da maneira correta eu tenho certeza que você é capaz de fazer o teu negócio dar certo beleza? esse vídeo foi para te motivar um pouco para te dar um pouco mais de ânimo a gente está terminando mais um mês terminando mais um ano falta pouco para acabar esse ano e 2017 eu tenho certeza que é o seu ano eu tenho certeza que é o ano que você vai fazer o teu negócio acontecer pode contar comigo para te ajudar nessa eu sou o Bruno de Oliveira e se você gostou do vídeo dá um like se inscreve no meu canal para poder ter acesso aos meus vídeos em primeira mão se você quer dicas incríveis de e-commerce de negócio se inscreve na minha lista VIP tem um link aqui abaixo aparecendo agora minha lista VIP eu vou te mandar uma ou duas vezes por semana um conteúdo incrível sobre e-commerce e sobre negócios e é para onde eu envio o meu melhor conteúdo é isso galera um grande abraço e até o próximo vídeo